A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos Este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos juntos buscando os recursos libertadores do entendimento que esse mecanismo natural do espírito pode nos proporcionar Essa ferramenta do espírito, meu caro ouvinte, a mediunidade E a falta do uso adequado com o evangelho de Jesus como diretriz libertadora Nos sujeita então a enfermidade e obsessão Portanto um recurso neutro que depende das nossas escolhas Nós estamos estudando juntos o livro Diálogo com as Sombras Que você já sabe, o autor é Hermínio Corrêa de Miranda A editora da Federação Espírita Brasileira Nós já estamos na segunda parte desta obra que intitula-se As Pessoas Iniciamos o capítulo Os Manifestantes Que foi um apanhado da experiência que Hermínio Miranda estabeleceu pelo seu concurso de trabalho Ele catalogou, vamos dizer assim, os tipos de espíritos, as personalidades As pessoas que se manifestavam dentro desses rótulos Facilitando-nos didaticamente a um apanhado geral Então iniciamos esse capítulo Os Manifestantes E já iniciamos também o capítulo O Obsessor Estávamos falando sobre os tipos de obsessão catalogados no Livro dos Médiuns Capítulo 23 Livro que é base de estudo para o trabalhador das reuniões mediúnicas O Livro dos Médiuns, meu caro ouvinte, ele é muito importante E Hermínio de Miranda continua nesse capítulo Ao reexaminar o problema em A Gênese de Allan Kardec O autor Allan Kardec chama a obsessão de ação persistente Que um espírito mal exerce sobre um indivíduo Enquanto que na possessão, em vez de agir exteriormente O espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado Tomando-lhe o corpo para domicílio Sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono Pois que isso só se pode dar pela morte A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado Pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo Só se pode operar no momento da concepção Mas, meu caro ouvinte, então como encarar hoje o conceito da possessão? Vamos esclarecer este conceito Esclarecendo o conceito Somente a partir de 1863 O codificador no periódico Revista Espírita Revê o conceito de possessão Temos dito que não havia possessos Ver Livro dos Espíritos, questão 473, por exemplo No sentido vulgar do vocábulo Mas somente subjugados Voltamos a esta acerção absoluta Porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão Isto é, substituição, ainda que parcial De um espírito errante a um encarnado Somente alguém da nobreza moral e intelectual de Kardec Poderia retomar um conceito que ele mesmo propagava com absoluto Mas que evidenciou-se, através de fatos comprovados E pelo crivo racional, com diferente acepção Este é um exemplo do dinamismo da doutrina Que só pode ocorrer quando validado pela razão E demonstrado irrefutavelmente Então agora está bem clara a questão, não é meu caro ouvinte? Um espírito pode assinorear-se Pode tomar conta das funções motoras de um corpo Mas não substitui integralmente a encarnação do espírito Cujo perispírito está molécula a molécula Estabelecido em contato com esse próprio corpo Que já tem início na concepção Ou seja, no momento em que a célula masculina Vai encontrar o óvulo E vai estabelecer o início do processo reencarnatório Já tendo um espírito ali se conectando Para desenvolver-se dentro do envoltório Do progresso do desenvolvimento celular Até formar o corpo integral do indivíduo E então a encarnação já é considerada Em Sina Kardec, prossegue o artigo Que na obsessão grave O obsidiado fica envolto e impregnado de fluidos perniciosos Que cumpre dispersar pela aplicação de um fluido melhor Ou seja, por processos magnéticos Através de passes, por exemplo Nem sempre, porém, adverte Kardec Basta a estação mecânica Cumpre sobretudo atuar sobre o ser inteligente Ao qual é preciso se possua o direito de falar Com autoridade Que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral Quanto maior esta for Tanto maior também será aquela Então é nesse momento que nós temos aqui A importância do trabalho da reunião mediúnica Nem sempre uma atuação magnética, espiritual No espaço, no tratamento Vai ajudar o desvínculo do mecanismo obsessivo É preciso conversar com a pessoa Com o espírito que está conectado ao processo obsessivo Para que ele reconsidere E para isso é necessário Essa envergadura de superioridade moral Ou seja, exercermos de forma coerente e consciente Aquilo que nós concebemos Por valores de entendimento das nossas vidas E acrescenta Mas ainda não é tudo Para assegurar a libertação da vítima Indispensável se torna Que o espírito perverso Seja levado a renunciar Aos seus maus designos Que se faça Que o arrependimento Desponte nele Assim como o desejo do bem Por meio de instruções Habilmente ministradas Em evocações Particularmente feitas Com o objetivo de dar-lhe educação moral Pode-se então ter a grata satisfação De libertar um encarnado E de converter Um espírito imperfeito Então esses momentos São realmente ímpares São momentos de êxtase De satisfação plena Do grupo que exerce um papel E se sente útil Porque consegue reconsiderar valores Antes concebidos de forma Irredutível da entidade Que está se manifestando E estabelecendo o mecanismo De conexão Na enfermidade grave De obsessão Então quando nós acolhemos Quando nós oferecemos O sentimento Quando ajudamos No raciocínio Do espírito manifestante A reconsiderar Que ele está conectado Ao mal Do qual ele vivenciou Ou foi Resultado de ação De terceiros Que ele pode se libertar De todo esse mal Sai de todo esse mecanismo De sombras Desses vales Tenebrosos De sofrimentos Lancinantes Do qual Não há descanso Nem oportunidade De refazimento O espírito sente Fome Sede Frio Cansaço Isolado De tudo De todos Usurpado Então é tanto sofrimento Por manter Uma determinada concepção Que quando ele enxerga Uma nova Forma De ver a vida Ele se desvincula Desse processo E é recebido Pelos médicos Pelos enfermeiros Pelos trabalhadores Pelos espíritos superiores Que vão estabelecer A sua reeducação A sua reeducação espiritual Ou seja O exorcismo Ele é inútil Ele precisa ser convencido A abandonar seus propósitos E levado ao arrependimento Isto se faz buscando com ele Um entendimento Um diálogo Pelo qual Procuremos Educá-lo moralmente Mas sem a arrogância Do mestre petulante E sim Com o coração aberto Do companheiro Que procura compreender As suas razões O núcleo De sua problemática O porquê De sua revolta De seu ódio Por mais violento E agressivo Que seja É invariavelmente Um espírito Que sofre Ainda que não Reconheça A argumentação Que utilizarmos Tem que ser Convincente A obsessão É a miúde Um processo De vingança Deseducado Moralmente Como diz Kardec O espírito Perseguidor Busca alívio Para o seu sofrimento Fazendo sofrer Aquele Que o feriu Tornando-se Ambos infelizes E envolvendo Ainda outros Nas tramas De suas desgraças É preciso Observar No entanto Que tudo Está previsto Nas leis Divinas Que ao mesmo Tempo Em que permitem A cobrança De nossas faltas Nos libertam Pelo resgate A obsessão É impotente Diante de espíritos Redimidos Isso significa Meu caro ouvinte Que aquele Que realizou O seu progresso Moral O amadurecimento De espírito Na educação Pelo evangelho Está isento Desse processo Voltaremos Vamos a cuidar Do problema Quando tivermos Conversar Mais adiante Acerca das técnicas E recursos Sugeridos Para o trabalho Então A irmã de Miranda Já está nos prometendo Para os capítulos Mais adiante De nos oferecer A sua experiência Nas técnicas De diálogo De conversação De envolvimento De valores Que vão proporcionar Entendimento Entendimento com Jesus Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984 86 7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Em que estamos Estudando a obra Diálogo com as sombras Do autor Hermínio Corrêa de Miranda Editora da Federação Espírita Brasileira Já estamos estudando Os manifestantes Ou seja Os espíritos Quem são eles? Como podem ser considerados? Como podem ser reconhecidos? De que maneira podemos abordar a situação Para ajudá-los? Para somar com a ressignificação Dos seus valores? Estudamos E terminamos agora Para o capítulo 10 O Obsessor E já vamos adentrar Ao capítulo 11 Cujo título é O Perseguido E Hermínio de Miranda Nos informa A vítima da obsessão É sempre uma alma Endividada Perante a lei Essa lei É a lei divina A lei de Deus De alguma forma De alguma forma grave No passado Mais recente Ou mais remoto Desrespeitou Seriamente A lei universal Da fraternidade Vindo a colher Como consequência inexorável O sofrimento Então é assim Então é assim meu caro ouvinte A lei divina Que está escrita Nas nossas consciências Nos deixa sempre Em condição De reestabelecermos De retificarmos De reencontrarmos Conosco mesmo Dentro do equilíbrio Dessa lei natural Então passamos Pelas provas Pelas expiações Do mal Que nós mesmos Provocamos Então nada Que é feito Em detrimento Do mal uso Do livre-arbítrio Estabelecendo assim Uma dissociação Da fonte natural Divina Como um fluxo De saúde Para os nossos espíritos Nós ficamos Comprometidos Perante a lei de Deus Nada fica Sem a retificação Sem a proposta De ressignificação De valores E a obsessão É uma delas A falta cometida Contra os semelhantes Expõe seu autor Aos azares do resgate Mesmo que a vítima O tenha perdoado Imediatamente Isso é muito interessante Nós podemos fazer O mal a alguém Esse alguém Não deseja Revide E nos perdoa Só que nós Nos afastamos Do mecanismo natural Das leis de Deus Ferimos a própria consciência Então agora É a nossa retificação Perante a lei de Deus Então não basta Só o perdão Mas também Temos que reparar Esse erro Através de um processo Educativo Que vamos ter Dentro do gênero De provas Na oportunidade De reencontrarmos Com as leis de Deus Em seu equilíbrio Muitas vezes A vingança Como que se Despersonaliza Passando a ser exercida Não por aquele Que foi prejudicado Mas por alguém Que em seu nome Ainda que não autorizado Por ele Não importa Que o perseguido Ou obsediado Esteja na carne Ou no mundo espiritual Não importa Que se lembre Ou não Da ofensa Então essa é uma Questão assim Muito comum A pessoa está vivendo Situação embaraçosa De sofrimento De dificuldades E pergunta Que mal eu fiz Ao mundo A Deus As pessoas Para viver Esse estado De penura De limitação São os resgates Não lembramos Mas registramos E está Impresso Na nossa consciência Então se sofremos Se vivemos As limitações E as necessidades De rectificação Foi porque Nos desviamos Em algum momento Das leis divinas Porque Deus É bom E justo Não importa Que a falta Tenha sido cometida Nesta vida Ou em remotas existências O vingador Implacável Acaba descobrindo Seu antigo Algoz Mesmo que este Se oculte Sobre os mais Bem elaborados Disfarces Ligando-se a ele E por largo o tempo Vida após vida Aqui no espaço Alucinado pelo ódio Que não conhece Limites Nem barreiras Às vezes Nós observamos Comunicações Assim O espírito Que é vingador Ele fala Que a pessoa Que ele encontrou Que está encarnada Está como que Disfarçada Em outro corpo Mas sabe Que é ele Então não adianta Nós reencarnarmos E nos revestimos De um novo corpo Porque existe Essa conexão Esse endereço Vibratório Da individualidade De espírito Que nos aproxima Um dos outros Por isso que Jesus nos recomenda A reconciliação Com o inimigo Enquanto estamos A caminho Então esse caminhar Vai ser comum Em algum momento Da nossa vida E geralmente Preferiu Preferiu Visto que Visto que sua Nós não podemos Nós não podemos Nos esconder De nós mesmos Nem de Deus Nem da própria Consciência Nem daqueles Que prejudicamos Cedo ou tarde Nós vamos Nos reencontrar Então é melhor Nos qualificarmos No bem Buscarmos o trabalho Com Jesus Adquirimos Adquirimos créditos O maior investimento O maior investimento De luz De amor Em favor Da própria vida E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Roteiro Psicografia De Francisco Cândido Xavier Pelo espírito Emmanuel O capítulo 2 No plano Carnal Isolado Na concha Milagrosa Do corpo O espírito Está reduzido Em suas percepções A limites Que se fazem Necessários A esfera Sensorial Funciona Para ele A maneira De câmera Abafadora Visão Audição Tato Padece Enormes Restrições O cérebro Físico É um gabinete Escuro Proporcionando Lensejo De recapitular E reaprender Conhecimentos Adquiridos E hábitos Profundamente Arraigados Nos séculos Aí jazem Na forma Estática De intuições E tendências Forças Inexploradas E infinitos Recursos Nele Dormem Aguardando A alavanca Da vontade Para se externarem No rumo Da superconsciência No templo Miraculoso Da carne Em que as células São tijolos Vivos Na construção Da forma Nossa alma Permanece Provisoriamente Encerrada Em temporário Ouvido Mas não Absoluto Porque se Transporta consigo Mais vasto Patrimônio De experiência É torturado Por indefiníveis Anseios De retorno A espiritualidade Superior Demorando-se Enquanto No mundo Opaco Em singulares E reiterados Desajustes Dentro da grade Dos sentidos Fisiológicos Porém O espírito Recebe Gloriosas oportunidades De trabalho No labor De autossuperação Sob as construções Naturais Do plano físico É obrigado A lapidar-se Por dentro A consolidar Qualidades Que o santificam E sobretudo A estender-se E a dilatar-se Em influência Pavimentando O caminho Da própria elevação Aprisionado No castelo Corpóreo Os sentidos São exíguas Frestas De luz Possibilitando Observações Convenientemente Dosadas Afim de que Valorize No máximo Os seus recursos No espaço E no tempo Na existência Carnal Encontra Multiplicados Meios No exercício E luta Para aquisição E fixação Dos dons De que necessita Para respirar Em mais altos Climas Pela necessidade O verme Se arrasta Das profundezas Para a luz Pela necessidade A abelha Se transporta A enormes distâncias À procura De flores Que lhe garantam O fabrico Do mel Assim também Pela necessidade De sublimação O espírito Atravessa Extensos túneis De sombra Na terra De modo A estender Os poderes Que lhe são Peculiares Sofrendo limitações Improvisa Novos meios Para a subida Aos cimos Da luz Marcando a própria Senda Com sinais De uma compreensão Mais nobre Do quadro Em que sonha E se agita Torturado Pela sede De infinito Cresce com a dor Cresce com a dor Que o repreende E com o trabalho Que o santifica As faculdades Sensoriais São insignificantes De restes De claridade Descerrando-lhe Leves notícias Do prodioso Reino da luz E quando sabe Utilizar as sombras Do palácio corporal Que o aprisiona Temporariamente No desenvolvimento De suas faculdades Divinas Meditando E agindo No bem Pouco a pouco Tece as asas De amor E a sabedoria Com que mais tarde Desferirá Venturosamente Os voos Sublimes E supremos Na direção Da eternidade Emmanuel para os nossos Corações Meu caro ouvinte Vamos valorizar Os nossos corpos Vamos nos ver Como espíritos E buscar o evangelho De Jesus Libertador Hoje e sempre Em nossas vidas Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão E Obsessão E Obsessão E Obsessão E Obsessão